E a gente segue falando ainda daquele caso que ganhou muita repercussão, que foi a morte daquele jovem que se envolveu em uma briga generalizada na última quinta-feira, ali ao lado do Centro Poliesportivo da Lagoa Maior. A gente mostrou aqui toda aquela confusão, que infelizmente resultou com um adolescente morto. Nós ouvimos ontem aqui o secretário da Juventude Esporte Lazer, ele disse que foi enviado um comunicado para o 2º Batalhão da Polícia Militar, para que viaturas estivessem no local. E ontem nós questionamos se a Sejuvel enviou um comunicado, um ofício para as autoridades, por que não havia segurança no local? Mas, segundo o comandante, segundo o Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, tinha viaturas ali no local. A reportagem é do Israel Espíndola. Uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar esteve no Ginásio Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanês, na noite de quinta-feira, 8 de novembro, no mesmo local, onde uma briga generalizada aconteceu por volta das 21 horas. De acordo com o Major Francisco Rogeliano, esta equipe permaneceu até o final dos jogos e depois precisou se deslocar para atender outras ocorrências. Para este dia, que era o dia 9 de novembro, nós tínhamos uma OS, uma ordem de serviço prevista para o policiamento no Ginásio Poliesportivo, onde este policiamento se iniciava às 17h45, o horário inicial da primeira partida. Nós teríamos ali três jogos e os jogos tinham a previsão de terminar às 19h e assim foi feito o policiamento preventivo, ostensivo, com uma viatura pelo local em todo o tempo onde estavam sendo realizados os jogos. De acordo com as informações obtidas, a briga entre dois adolescentes começou em um restaurante de comida oriental, onde logo tomou grandes proporções, inclusive sendo inflamado por outros jovens. O espaço onde os três lagoenses ocupam para a prática esportiva e contemplação se tornou um campo de batalha, onde centenas de jovens se degladiavam, como explica o Major do 2º Batalhão. A dinâmica da confusão que chegou ao nosso conhecimento, inclusive através de vídeos que circularam nas redes sociais. A confusão toda se deu, o bate-boca se iniciou em um estabelecimento comercial à frente do ginásio, estabelecimento que fornece alimentos, comidas e tal. E os jovens nessa discussão começaram a se inflamar, inclusive há também relatos de que um teria jogado uma cadeira em outro, teria dado um empurrão e essa confusão evoluiu para o outro lado da avenida, ao lado do ginásio. Nossa equipe de reportagem conversou com alguns comerciantes da região que estão bastante apreensivos com esta situação. E eles relataram que naquela semana já haviam presenciado um tumulto e baderna. A polícia não descarta a hipótese de que esses jovens teriam marcado o confronto pelas redes sociais, como explica o Major da PM. Eram jovens que possivelmente estavam acompanhando os jogos, possivelmente, porque não há provas de que eles estavam como torcida organizada, mas que tinham ido para aquele local com o intuito de disputarem grupos, disputando entre si, sem motivação alguma, marcando disputas que iriam ter de agressão, disputando forças, como se fossem dois grupos assim, a ermo, que se encontraram para se agredirem mutualmente. Sobre a permanência do serviço móvel de urgência, o SAMU, a Prefeitura de Três Lagos, por meio da assessoria de imprensa, informou por meio de nota que o SAMU é um serviço de urgência e emergência, e que não poderia ficar 100% do tempo no local. Mas assim que recebeu o chamado, prontamente se deslocou até o local com a equipe. A equipe do SAMU só conseguiu atender o adolescente caído após a ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, que precisou usar balas de borracha e bombas de gás. É o protocolo da Força Tática, certo, que em acompanhamento ao SAMU, o SAMU estava tentando realizar um atendimento ali de emergência, aquele jovem que estava ao solo, e alguns de seus amigos e outras pessoas curiosas e tal, estavam atrapalhando ali o trabalho das equipes do SAMU, tá. E imediatamente, ao chegar à Força Tática, visualizou aquela aglomeração, aquela turba que a gente fala, tivemos que usar de procedimentos de dispersão, tá, com produtos de menor potencial ofensivo. Tanto a inteligência do 2º Batalhão da Polícia Militar, quanto o setor de investigações gerais, o SIG da Polícia Civil, estão trabalhando no processo de identificar todos os autores daquela briga generalizada. Agora, a Polícia Civil quer saber os envolvidos que estão aí prometendo a vingança da morte de Paulo Sérgio Ramos, de 17 anos. Como explica o delegado regional da Polícia Civil em Três Lagoas, Ailton Pereira. Sim, então logo ocorreu o fato, a Polícia Militar registrou a ocorrência, né, e a partir daí o SIG, o Setor de Investigação da Delegacia Regional, juntamente com o primeiro DP, saíram em diligência e já identificaram o autor lá do soco que veio ocasionar a morte desse jovem. Está sendo instaurado um inquérito policial. Vamos trabalhar agora para identificar todos os envolvidos nessa briga e depois esse inquérito será encaminhado à Justiça.